Vai! Quinta-feira Você O meu coração Já me ouvi com o outro Mas não posso te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu ovelho é só você que tem Volta a me ver Não for com você, não vai Ei, ei, ei Oi, nossa Minha perna sentadinha que tu tem Volta a me ver Machuca, machuca Ei, ei, ei Tô com a saudade Ela sentadinha aqui do pé Volta a me ver Volta a me ver Se não for você Aí, machuca Ei, ei, ei Tô com a saudade Ela sentadinha aqui do pé Volta a me ver Machuca, machuca Ei, ei, ei Tô com a saudade Não sentadinha aqui do pé Volta a me ver Volta a me ver Se não for você Não vai ser de que É que a gente encerra tudo Machuca Olha a minha produção Machuca, machuca Machuca, machuca Vai Ela brotou no bailão E trouxe um lance Pra nós dois fumar Ei Eu vou pra quem me lança na mão Avisei a vítima Que vou machucar Eu trouxe ela Toda manhã E trouxe um mundo Pra nós dois fumar Eu pra quem me lança na mão Avisei a vítima Que eu vou machucar Espirulança A charrada vai errar Espirulança Vida a fim de cantar Ei, rapaz Espirulança Corrada vai errar Vida da WS Espirulada Roladora Vida a fim de cantar Vai, Magi Só toca no seu paredão E aí Ela brotou no bailão E trouxe um mundo Pra nós dois fumar Eu pra quem me lança na mão Avisei a vítima Que eu vou machucar É Eu trouxe um cara Eu trouxe um cara Eu trouxe um cara E trouxe um mundo Pra nós dois fumar E eu pra quem me lança na mão Seu vítima Que eu vou machucar Espirulança A charrada vai errar Espirulança Que eu tô a fim de cantar Espirulança A charrada vai errar Espirulança Que eu tô a fim de cantar E eu tô a fim de cantar Vai 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 Corazão Ai papai Tcham No meu paredão No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Já tem Paraladinha Tcham No banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você Mais ouvi-me Olha que eu tô aqui Dançando forrózinho com essas amigas E você aí Você quer que a liga só Expedida Pra mim Eu não te quero mais É uma bola Vai Eu vou aqui Olha o meu rango E você aí E você quer que a liga só Expedida Vai Eu não te quero mais Olha só Mãe Posso Pachuga He hei Otona Arroba Dono Sai Que pressão Ele é dado Pachuga 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 Vai Pachuga 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 Você não cansa mais Não quero mais você de gatinho O banco do meu carro Você não senta mais Agora é só você me fazer as alveias Olha lá que eu tô aqui Eu sonho um forrozinho com seus amigos E você aí 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Eu sonho um forrozinho com seus amigos E você aí 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Repressionado com essa mina Essa boca tá me sinuando Gostei pra projeção do rito Me alucina, me amando Machuca Me faz sentir calafio Com as estações Dançar E suas vibrações Tô com poucos minutos pra conhecer Aquilo que bateu a gente Que pôde uma na favela A zona se vê aí Favelagem O coração que falta aí Deixa eu acontecer Naturalmente vai Ô mulher Tu me deixa na ponta do pé Ai normal Se eu te vejo Ai não viu Mas Sempre sonhou Que um dia eu ia ter Parece que esse sonho Agora vai se realizar Ô mulher Tu me deixa na ponta do pé Ai Sempre saiu Parece que esse sonho Agora vai se realizar Ô mulher Eita moleque Chama aí Foram poucos minutos pra conhecer Aquilo que bateu a gente Que pôde uma na favela A zona se vê aí Pôde uma na favela O coração que falta aí Deixa eu acontecer Aí Ô mulher Tu me deixa na ponta do pé Ai normal Se eu te vejo A lá do pintura Sempre sonhou Que um dia eu ia ter Parece que esse sonho Ei Ô mulher Tu me deixa na ponta do pé Ai normal Sempre sonhei Bota furando Eu disse Ô mulher Tu me deixa na ponta do pé Ai normal Se eu te vejo A lá do pintura Sempre sonhei Que um dia eu ia ter Parece que esse sonho Agora vai se realizar Você é machinho papai Só que toca no céu Põe não Se eu me deixa na ponta do pé Você é macho Você é macho Vai Olha pra quem era só o esqueminha Eu lancei o fim de semana Eu fui na minha cama, tu tá falando que me ama, me ama Esfalhando com as suas amigas Só que é minha lá no cizinho Vem comigo, comigo, vai se ferrou Se apaixonou E isso eu sou seu passatempo Passatempo, porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão Eu disse, eu disse, eu disse, eu sou seu passatempo Passatempo, porra nenhuma Passa a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Passa a mão Agora só rir na doida Eu disse, eu disse que eu vou ser o passo a língua, eu passo a língua, eu passo a língua, eu passo a língua, eu passo a língua, o chame é bom Pra dormir comigo, 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 se ferrou Se apaixonou Eu sou valente Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo, eu passo a tempo com mim Diz que eu sou seu passatempo, eu passo a língua, eu passo a boca E os canções, eu passo a tempo Eu passo a mão Eu passo a mão Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a mão Eu passo a mão Eu também passo a ouvir a dor, eu sei você O patrão dele tem tesouro, meu irmão O patrão dele tem tesouro, meu irmão O patrão dele tem a teitação, meu irmão Não deu pra desfaçar meu olhar Quando eu vi minha morena passar É que eu abaixo minha cabeça Eu só pedi a teitação, meu irmão Eu acho como é que eu faço isso, ela não quer Tô precisando Eu que magoei seu coração Morena, por favor, volta pra mim Eu aceito meu perdão Vem que seu raqueiro tá aqui esperando Vamos recolher todos os nossos cantos Vem que a saudade tá me maltratando Vem que seus carinhos Vem que seus carinhos não tô aguentando Não deu pra desfaçar meu olhar Quando eu vi minha morena passar É que eu abaixo minha cabeça Vem que seus carinhos não tô aguentando Vem que seus carinhos não tô aguentando Eu só queria abraçar ela Dizendo que amo ela Só me é que eu faço isso, eu tô esperando Tô esperando uma explicação Morena, por favor, volta pra mim E aceito meu perdão Morena, amigas, chorou, papai? Vem que seu raqueiro tá aqui esperando O raqueiro tá todos os nossos cantos Vem que a saudade tá me maltratando É isso aí, junho Vai, tchau! E vem que seu raqueiro tá aqui esperando Vamos recolher todos os nossos cantos Vem que seu raqueiro tá aqui esperando 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 Fica com as ovelhas e vai botar a peça Fica com as meninas e vai botar a peça Ela seca doida e feca o paredão Bota a mão no joelho e joga o recrutão Ela seca louca E pinipini, pinipini, pinipini Bota a mão no paredão E pinipini, ei, ei E pinipi morreu E pinipi, agora se conheceu, foi tudo Bota a mão no paredão E pinipi, 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 pinipi no rap E pinipi, 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 pinipi Chegando o piseu Ali! Olha o som, olha o som Paredão, 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 paredão Fica com as meninas e vai botar a peça Fica com as meninas e vai botar a peça Fica com as meninas e vai botar a peça Pinipinipinipina, saco é o imponto Quase Pinipinipinipino, opa, pozo Pinipinipinipinipino, ra, poeta Machuca da pessoa Nos abrigos Eu tô legal viajero Eu tô de boa aqui, achava sorriguinha Da maneira que eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na Só pra cantar rir é o som da sensação Eu tô legal viajero A pisadinha sorrigada Eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na Baxi, baxi, baxi Tô no meio A macharada Tome o uísque Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Tome o uísque de montão Eu tô legal viajero Eu tô legal viajero Eu tô legal viajero A pisadinha sorrigada Eu já tô passando Coloca a mão pra cima e bate na Só pra cantar rir é o som da sensação Eu tô legal viajero Tome o uísque de montão 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 Tome o uinte Ela é do tipo groveirinha Solana com as melhores padecinhas O padre que me vê ela tem de motirão Não sai da pista que é carro Ele tem tudo que é lá Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil A precisão fala rum O coroado alenja O que é o Fernando? Mas o Pix cantando Quando o Pix O coroado alenja Quer saber? Olha só, mano Faz o Pix que ela ama Faz o Pix que ela ama Faz o Pix que ela Tchau, Machalim Vai, cê é macia Ela é do tipo groveirinha Solana com as melhores padecinhas O padre que me vê ela tem de motirão Não sai da pista que é carro Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil você né göndera do tipo groveira Vai, cê é Coroa da lanja Vai, cê é macia Não sai da pista que é carro Vai, cê é micia Vai, cê é macia É uma cava Vai, cê é macia Vai, cê é macia Eu quero saber como tem a banhada Vai, cê é macia Vai, cê é macia Vai, cê é macia Vai, cê é macia Ela é seu papai É uma bola O tanto que eu corri atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu E desejo Que um dia que você passe Veja cada vez lá Você vai saber Vou ajudar a traição Porque eu nunca tive essa hora Mas não faltou oportunidade Desse ruim É nossa relação Estou indo embora Ah, 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 ah Já não vou amar Nossa aliança já está fora Ah, 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 ah Você foi Puxa no piso Puxa no piso Mas não faltou oportunidade Deixa eu ir A nossa relação Já está baixinho agora Vamos lá Estou indo embora Ah, ah, ah Já não volta mais É uma banda Nossa aliança já está fora Nossa aliança já está fora Ah, 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 ah Você foi capaz De me amar Morreu Porra lá Já está forte Chorou papai Brrrr Meu sorte Mais uma pessoa Tamo junto Mas não é E eu já quis que Acabou 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 De tudo Mas não é E eu já quis que Acabou 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 Fazer amor Acabou 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre eu quero falar com você Desculpa aparecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade vem ao me sorrir Meu coração vai nascer Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo, volta comigo, bebê Você pode me ouvir, eu tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Desculpa parecer assim, eu não quero atrapalhar Só me desculpe, deixa eu terminar Baixinho, vai! Saudade, vem comigo Vem com meu volta pra você Vem com meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Vem com meu volta pra você 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto